Cámara que vinha na tua aldeia, Cámara, um dia Senhor vos salve essa casa santa, Senhor vos salve espada de guerreiro Bandeira branca e piada em pau forte, Trago no peito a estrela do norte Senhor vos salve essa casa santa, Senhor vos salve espada de guerreiro Bandeira branca e piada em pau forte, Trago no peito a estrela do norte Eu disse, Cámara, que vinha na tua aldeia, Cámara, um dia Eu disse, Cámara, que vinha na tua aldeia, Cámara, um dia Senhor vos salve essa casa santa, Senhor vos salve espada de guerreiro Bandeira branca e piada em pau forte, Trago no peito a estrela do norte Senhor vos salve essa casa santa, Senhor vos salve espada de guerreiro Bandeira branca e piada em pau forte, Trago no peito a estrela do norte Eu disse, Cámara, que vinha na tua aldeia, Cámara, um dia Eu disse, Cámara, que vinha na tua aldeia, Cámara, um dia Eu disse, Cámara, que vinha na tua aldeia, Cámara, um dia Eu disse, Cámara, que vinha na tua aldeia, Cámara, um dia